O número de candidatos negros aumentou nesta eleição, mas ainda é bem inferior ao de brancos. Eles representam menos de 10% dos eleitos. Mais de 50% da população brasileira se identifica como preta ou parda, segundo o IBGE. Mas o Congresso Nacional ainda está longe de representar essa proporção da sociedade. Nestas eleições, o registro de candidaturas negras aumentou 36% em relação a 2018, mas a quantidade de pretos e pardos eleitos cresceu pouco mais de 8%. Na Câmara, a partir do ano que vem, dos 513 deputados, 134 são negros, 26% das cadeiras. Já os deputados brancos são 379, 74%. No Senado, das 27 vagas disputadas nesta eleição, seis ficaram com negros, o que representa 22% do total. Entre as mulheres negras, o número de deputadas federais eleitas saltou de 13 para 29. A pedagoga Dandara foi uma delas e disse que pretende defender a política de cotas que a ajudou a conquistar o cargo. Nós vamos ter pela primeira vez na história uma cotista no Congresso Nacional. Eu fui cotista na graduação e na pós-graduação. Chega de vencer na vida, só quem tem quem indica ou dinheiro para pagar. Nós queremos um país de oportunidades. Neste ano, os votos em candidatos e candidatas negras contam em dobro para a distribuição de recursos dos fundos partidário e eleitoral. Por isso, a Coalizão Negra por Direitos, uma organização de abrangência nacional, resolveu se mobilizar para garantir nomes que defendam a causa negra. Conseguiu eleger 26 parlamentares, oito para a Câmara dos Deputados. Candidaturas negras, parlamentares negros, não necessariamente são pessoas negras que têm um compromisso de agenda de direitos a pessoas negras. É importante que a gente tenha isso em mente. Tanto que a Coalizão Negra por Direitos lançou a iniciativa Quilombo nos parlamentos com fins de direcionar esse voto antirracista, esse voto aí para o aumento da irrepresentatividade, em pessoas que tinham por intuito ali uma defesa de agenda do movimento negro.